Dentro disso, eu quero dizer para vocês que eu entendo a importância da capacidade técnica. E tem uma coisa aqui em Araucária que reiterado, às vezes, inúmeras administrações repetem, que é escolher as pessoas para ocupar cargos técnicos através de critérios políticos. Eu, quando vejo algumas administrações onde eu exige um caráter técnico numa secretaria totalmente técnica, como urbanismo, como planejamento, não colocar pessoas dessa área e colocar de outra área, isso claramente passa uma ideia para mim, uma mensagem de que eles não entendem, eles não sabem o que eles estão fazendo lá. Eu tenho certeza que muitos desses cargos técnicos serão ocupados pelo próprio quadro da Prefeitura. Tem excelentes técnicos lá que podem nos ajudar muito.